Eu sou eu, me chamo Raquel e moro em Campo Grande, Rio de Janeiro Eu me chamo Gilmar e moro em Niterói Me chamo Luanda e moro em Niterói Andréia e sou o Gonçalo Sou Henrique e moro na Venda Cruz Sou Marilena e moro em São Gonçalo e é colo bandera Me chamo Bárbara e sou a gente Niterói Então gente, agradeço a presença de vocês Hoje pela manhã falamos sobre aspiração e evolução Vimos na prática como funciona a parte de aspiração O tempo de aspiração, o período que eu posso aspirar esse paciente O porquê que eu estou aspirando, o como que eu faço isso Vimos tanto como aspirar nasal, como aspirar oral, como aspirar na TQT Então carregue esse conceito com vocês Vocês lembrem do que vocês fizeram Lembrem como vocês tiveram o paciente de vocês É só você lembrar o que foi feito aqui O tempo de aspiração, preciso pensar isso para poder eu aspirar meu paciente E com certeza vocês vão fazer isso como louvor Na parte de evolução, evoluir o paciente Não é só escrever aleatoriamente, é saber o que você está escrevendo Então eu creio que quem sabia acrescentou Quem não sabia passou a conhecer e com diferenciado Parabéns para vocês Continue buscando conhecimento Porque conhecimento vai levar vocês sempre para os melhores lugares Lugares que vocês nem imaginam Com certeza com conhecimento as portas se abrem muito mais fácil Não como papel O papel ajuda Claro, está provando o que você fez Mas o conhecimento adquirido Ninguém tira mais de vocês Tá bom? Parabéns e sucesso aí para todos nós Obrigada Obrigada Obrigada